Olá, tenho andado muito pelas escolas da região e isso me faz feliz. Minha vida sempre foi atrelada à palavra escola. Primeiro estudando, depois lecionando. E minha experiência com as crianças se completou com a chegada dos filhos e principalmente com a chegada dos netos. Tive mais tempo disponível para observar os meus netos e o desenvolvimento deles. Meditivo e mais no que tange ao crescimento cognitivo dos filhos, dos meus filhos, do que nos meus próprios filhos. Desde bem pequenos, eles adoram pegar uma caneta e rabiscar o que vem pela frente. Papéis, móveis, bonecas, paredes, seu próprio corpo. E isso é sinal de que é nato o interesse de aprender a escrever, de desenhar. Mas o mais importante é a atenção que dão as cantigas, as rimas, as historinhas e aos sons. O interesse se eleva quando aparecem personagens do mundo animal que já conhecem de sua vivência ou de desenhos vistos na TV. O lobo mau, a cuca, o velho do saco, entre outros. São seres assustadores que, embora causem medo, gostam de ouvir falar sobre eles. Depois que me aposentei dos trabalhos escolares, gasto a maior parte do meu tempo escrevendo, tanto para o jornal quanto para outros fins. E disso resultam arquivos de poemas que se tornam livros do gênero poético. Já está saindo do forno meu quarto livro, cujo título é Sassarico e Saracote. Nessa nova obra, primo pelos poemas que agradam aos pequeninos. São poemas que trazem personagens do mundo animal, do cenário rural, destacando a sonoridade das palavras e até mesmo treinando a dicção de quem os lê. Meus escritos poéticos têm tido uma boa aceitação primordialmente pelas escolas de toda a região. Isso me entusiasma para continuar escrevendo para o público infantil. Desse modo, penso que continuo a contribuir com esse universo educacional que tanto valorizo e considero essencial para a humanização e para o aprendizado das crianças. Deixo aqui, em primeira mão, o poema que dá nome ao livro, cujo título é Sassarico e Saracote. Ele diz assim, Por hoje era isso e até a próxima.